Tá legal o cabelo seu? Carol Leipold Oi Você parece um anjo, você passa uma imagem de muita paz, tranquilidade Você às vezes é às avessas disso? É o contrário disso? Um pouco talvez Acho que quando a gente quer alguma coisa que não tá ao nosso alcance A gente acaba fazendo alguma coisa que pode não ser tão suave assim Pode não parecer suave? É, exatamente E como que você encontra a sua paz? Se você não tiver isso, quando você tá nas avessas, quando você encontra a sua paz? A minha paz eu acho que eu encontro quando eu vou à praia, quando eu tô em contato com a natureza Quando eu tô com a minha família, quando eu tô com alguém que eu gosto, com alguém que eu gosto Acho que quando eu me sinto segura, aí eu acho que esse é o momento que eu me sinto em paz Então é o momento, são alguns momentos na verdade que você tem só ela Alguns momentos Você não consegue ter sempre? Não, não sempre Não sempre mesmo Você acha que não existe uma paz direta? Não Eu acho que a gente só entra, a gente só consegue entrar em contato com a paz quando a gente tá... Quando a gente procura ela no lugar certo Eu me sinto uma pessoa meio sozinha às vezes, eu só vou me sentir em paz quando eu tiver abraçada de conchinha E... depende do momento Você é daqui do Rio? Não, eu sou gaúcha, sou de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, mas moro no Rio há sete anos já Mas você sente saudade de lá? Sinto de algumas coisas, de outras não É, você acha que isso é uma falta que te faz nesse sentido de paz, por exemplo? Acho Você acha que lá você teria mais paz, mais tranquilidade, mais liberdade? Não Não? Acho que a minha liberdade tá aqui, é por isso que eu não saio muito daqui Mas lá é a minha base, lá é onde eu tenho a minha estrutura, é onde eu encontro toda a minha família, os meus amigos de infância A minha base mesmo, aquilo que eu acho que me faz bem Você prefere então a paz do que a liberdade ou você prefere a liberdade do que a paz? Ou você acha que as duas coisas estão juntas? Eu acho que... Podem vir juntas? Não, não... Podem vir juntas Mas como aqui eu tenho liberdade, aqui eu também encontro a minha paz Eu acho que paz tá um pouco ligado à base, pra mim Onde tá a minha base, eu tenho paz Entendi E lá no Sul, no caso, você só tinha a paz então? É Você não tinha também a liberdade? Não tinha, não tinha Você quer as duas? Exato Tem um momento que você consegue ter as duas juntas? Um momento que eu consigo? Acho que quando eu tô na praia sozinha, olhando pro céu Quando passam as aves e os barulhos das ondas e em contato com a areia Acho que é isso Acho que é o meu momento de paz maior Você acha que as outras pessoas enchem um saco um pouco e podem atrapalhar isso? Às vezes sim Às vezes elas falam demais Às vezes elas falam coisas que a gente não quer ouvir E às vezes elas não falam coisas que a gente quer ouvir É, né? É Você tem alguma história engraçada pra contar? Engraçada Alguma frase, pode ser também Alguma coisa que aconteceu com você, ou lá no Sul, ou aqui Deixa eu pensar Alguma coisa engraçada Você ronca quando toma um chimarrão? Não Vamos entender o que é isso O que é roncar? Roncar é beber até o final Isso, exatamente Mas você ronca ou não? Não, tem que roncar Tem que roncar até o final Porque todo mundo acha que quando toma um pouco de chimarrão Tem que passar pro outro e passar pro outro até terminar a água que tá lá dentro Mas não Você toma um chimarrão até roncar, até o final E você ronca à noite, quando você dorme? Não Já te falaram que você ronca? Já, mas não que eu ronco Ah, então você já roncou alguma vez na sua vida Já Sem ser no chimarrão Já, já Mas eu não ronco, eu sinto falta de ar Eu respiro tipo Aí as pessoas se acordam achando que eu tô passando mal E o segredo também é engraçado, né? Que eu aprendi isso no chimarrão Aprendi a melhorar o café por causa disso É não deixar a água ferver, né? É, não pode deixar ferver Isso é um hábito mesmo? Todo mundo sabe disso lá no Sul? Todo mundo sabe Que interessante Quando começou a fazer aquele barulhinho De tec, 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 tec Que vai começar a ferver É a hora de desligar Porque perde oxigênio, é isso? Também Mas é porque No momento que a água entra em contato com a erva A intenção não é que ela queime A intenção é que ela tire a coisa boa da erva amarga E se queimar Não tem aquele gosto amargo Tem gosto de queimar Olha, que engraçado isso Mas lembrou da história? Que eu te interrompi com um ronco Não, não Não, mas uma história engraçada Eu não sei Eu acho que todas as coisas são engraçadas na vida Quando a gente É Quando a gente encontra alguém Hoje aconteceu uma coisa engraçada Pode ser Seja isso Eu fui ao mercado Fiz um monte de coisa Quando eu voltei pra casa Eu tava no elevador Entrou uma senhorinha junto comigo Que mora no andar abaixo do meu E ela simplesmente tava com Com duas bolinhas rosas Assim, na bochecha Só que eu não sabia o que quer dizer isso Eu falei com ela normalmente Mas ela tinha se arrumado pra ir ao mercado Com duas bolinhas rosas na bochecha Ela não tava com blush Ela tava com duas bolinhas rosas Foi engraçado Foi engraçado Mas você chamou a atenção dela? Você falou alguma coisa? Não Você só reparou que se fez um comentário E achou melhor não fazer É, achei melhor deixar pra lá Talvez ela se arrumou só pra sair de casa, sabe? Mas você acha que tem que avisar, por exemplo Quando alguém tá com brócolis no meio dos dentes Acho, acho Você avisa quando alguém tem brócolis Eu aviso Cebola, cenoura Se a pessoa tá com bafo também Tá com cc Feijão é terrível, né? Porque fica o preto do feijão É E aí parece que não tem o dente, na verdade, né? Exato Você avisa então? Avisa É amiga, é esse ponto Eu sou amiga Mesmo que eu não seja amiga, eu vou falar Mas não avisa das bolinhas vermelhas no rosto Não É que maquiagem é uma coisa diferente, né? Não é uma coisa que aconteceu e... Ups Tá ali o feijão É, tá ali o feijão, né? Foi uma coisa que a pessoa botou de propósito Então com essa frase a gente termina esse papo, essa entrevista, Carol Leipold Então tá Tá aí o feijão Tá o feijão Tá o feijão Tá o feijão Beijo Tchau Tchau